E aí, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerke e hoje a gente vai reagir ao pedido, né? Vocês estão querendo muito que eu trago aí o torneio de aniquilação aí do Sociedade Z e eu vou trazer Kanog Agito vs Gaulanger. Não sei se eu tô falando certo, posso tá errado. Deixa nos comentários aí como é que se pronuncia. A forma que se pronuncia, não é o jeito que se... Mas o link vai estar aí na descrição, bora! Pessoal, um aviso rapidinho aqui. Decidimos voltar a fazer vídeos de Kengan Ashura. Pra quem é mais novo no canal e não sabe, o que aconteceu é que alguns meses atrás tivemos problemas em um único vídeo e porque ficamos com medo, decidimos tirar todos os outros de circulação. Porém, iremos retornar os vídeos tirados do ar. Se vocês não viram, eu já fiz um react. Todos os outros estão lá, bonitinho, hein? Ó, vai. Serão repostados com um filtro na tela e após repostados, iremos continuar da onde paramos. A ideia é continuar da onde o anime parou até finalmente chegar em Kengan Omega. Todos avisados, bora pro vídeo. A luta de Oma e Hayankuri foi uma das lutas mais equilibradas de todo o torneio de aniquilação. Um combate digno de ser a final. Porém, eles se encontraram antes. O resultado foi Oma como o grande vencedor. Porém, ele foi levado ao extremo e forçar seu corpo a esse ponto trouxe consequências. Na ala médica, seu corpo entrou num sono profundo. O Ashura, Oma Tokita, avançou para o terceiro round. Porém, o preço foi alto, a ponto da continuação do mesmo ser uma incógnita. Então, o Senhor Yamashita decidiu que eles iriam desistir do torneio. Mas, na mesma hora, seu filho chegava na ilha e se dirigia ao local rapidamente. Na arena, a intensidade explodia. Iria acontecer uma das lutas mais aguardadas de todo o torneio. Seria a luta final da segunda etapa. A apresentadora chamava o primeiro lutador. Aquele que derrubou a lenda do MMA, Ocubo. Com mais de dois metros de altura e pesando 128 quilos, ele entrava. A presa de Mitsudo Kanoagito. A torcida gritava seu nome. Até que um silêncio repentino surgia. Exalando o poder, entrava o deus da guerra tailandês. Com 1,87m e pesando 91 quilos, Gaolang Wong Suat estava lá. O pessoal deu uma coisa. A presa de Mitsudo sorria de forma assustadora. Ele não conseguia mais segurar sua vontade de lutar. Eles começavam a se encarar. Cada um tinha total confiança que sairia vencedor dali. Sem muita falação, cada um ia para o seu canto. A batalha iria começar. Não está muito parecido com a arena subterrânea isso aqui? Pelo amor de Deus. Cena cortava para os dois líderes dos lutadores. O presidente da associação Kengen, Katahara Mitsudo. E o governante da Tailândia, Rama XIII. Lá em um clima amigável, ambos exalavam confiança em seus lutadores. A ponto de apostar em valores exorbitantes. Um dos seguranças olhava a quantia que Rama XIII oferecia na aposta. Já que é Rama? Ele se perguntava por que ele está apostando tudo isso. O oponente do seu lutador é a presa de Mitsudo. Essa quantia não é nada para alguém do seu nível ou ele tem confiança absoluta que Gaolang irá vencer a presa. A cena voltava para a arena e o juiz mandava ambos se preparar. O deus da guerra tailandês assumia a sua pose de batalha como de costume, o Hitman. Mas naquela hora, por que diabos todos os lutadores da arena se chocaram? Cano Aguito assumia a mesma postura do Flickr. Gaolang olhava aquilo e pensava. Então você quer boxear comigo? Se isso for uma piada, ela não tem graça. E aqui, galera, eu quero fazer só um adebo. O nome Hitman dado a pose de Gaolang se refere provavelmente ao apelido de Toma Hernes, que era o Hitman. Ele utilizava seu estilo Flickr, que é essa postura. Então se liguem nele dando três jabs numa fração de segundo. Voltando para o combate. Ali aconteceria Flickr contra Flickr, Hitman contra Hitman. E a presa começava a pensar. Você deve estar achando que eu sou louco, né? Quando vi seu nome na lista dos participantes, meu coração acelerou um pouco. Eu te reconheço como o maior boxeador do nosso tempo. Por isso mesmo, eu quero te derrotar no seu próprio estilo. O juiz dava o sinal no combate e começava. Ambos avançavam e a presa lançava um jab. Bloqueando aquele golpe, Gaolang compreendia que seu oponente não estava meramente copiando. Ele tinha habilidades refinadas ali. E uma sequência da presa era jogada. Porém, ele apenas acertava o ar. E num instante, Gaolang contra-golpeava. Mas Kanuagito recuava se esquivando. Eles se mantinham à distância e o Akatsuki concluía que se eles continuassem lutando naquela distância, a vantagem era da presa de Mitsudo. Seu tamanho e envergadura eram superiores. Mas se ele havia percebido isso, obviamente Gaolang já havia percebido há muito tempo. Ambos avançavam e a troca de jabs continuava. A pressão dos golpes colidiam com o árbitro. O árbitro se assustava para se abaixar para se proteger. A troca de golpes continuava extremamente equilibrada. Até que ao lançar um jab, a presa defendia com o cotovelo e Gaolang perdia levemente a postura. Sem o equilíbrio ideal, o direto de direita da presa chegava. E ao se aproximar do queixo, com o ombro, o deus da guerra parava aquele soco. E de longe a cena novamente nos era mostrada. Ele tirando o golpe com o ombro, dando um leve passo para frente e o cruzado de direita acontecendo. Aquilo lá era o plano de Gaolang desde o começo. Aí, rapidão, eu sei que eu vou pausar aqui, mas... Isso aqui tem um dos personagens favoritos meus de Tekken, que é Steve Fox. Mano, ele faz muito isso. Ele perdeu o equilíbrio no box. Foi porque ele deixou isso acontecer. A presa sangrava, mas voltava atacando. Seu oponente se esquivava e se reposicionava. Kanuagito balançava. Ele realmente sentiu aquele cruzado de direita no meio da cara. Sem dar tempo, o deus da guerra tailandês encurtava a distância e atacava. A torcida começava a se impressionar. O rei do torneio de aniquilação estava sendo pressionado. Ao defender um direto no rosto, num instante um gancho acertava seu abdômen. Ao sentir aquela dor, uma sequência de jabs acontecia. Desesperado, Kanuagito se fechava pra proteger o seu rosto. E um gancho no estômago novamente o acertava em cheio. Enquanto sangrava, ele apagava brevemente e pensava ao recobrar a consciência. Poxa, calma. Espera aí. Desde quando eu estou lutando contra Gaolang? Ele entendia que havia desmaiado brevemente. Ele pensava ao ser acertado. Incrível. Ao ser acertado, ele girava no ar pra diminuir o impacto do golpe. A presa se impressionava ao ver aquele nível. Então, ele prometia dar uma cerimônia digna a seu oponente. Usando cada fibra do seu corpo. Aí sim, Pox. Gaolang provocava. E aí? Já parou de brincar de box comigo? Sorrindo, Agito respondia. Eu admito. Meu box ainda não alcançou o seu nível. Gaolang olhava aquela ênfase na palavra ainda e dizia. Você está se dando muito crédito. Está querendo dizer que provavelmente você vai superar minhas habilidades no box? Com sua aura saindo, Kanu Agito respondia que isso era óbvio. Afinal, a presa de Mitsudo transcendia tudo. Ele dizia. Eu luto, logo eu sou. Criamente, o Deus da Guerra Tailandês dizia que era fácil demais falar. Cada um se preparava. Mas dessa vez, Kanu Agito não usaria apenas o box. Ele disparava e um gancho de direito acertava o braço de Gaolang. Agora vem picudo. E os golpes chegavam sem parar. Por mais que fossem socos, o estilo era diferente. O ímpeto de Kanu Agito era outro. Porém, galera, socos são socos. Daquilo ainda era box. De uma forma ou de outra. Na arquibancada, as pessoas perguntavam por que ele insistia na trocação de socos. A vantagem do combate era de Gaolang. Mas os lutadores percebiam que outra coisa estava acontecendo ali. Ao avançar, Agito pisava com uma perna no ar para chutar. Mas Gaolang ia para a lateral, tirando o seu ângulo e contra-golpeava. A presa estava tentando chutar sim. O problema era que o Deus da Guerra se movimentava de forma preventiva. Os seus chutes não aconteciam. Olha os enxerx. Porque Gaolang não dava oportunidade. Olha os enxerx. E aí? Tá bom, já era. Tá, já era. Apesar da dificuldade da luta, a Gito não parava de sorrir. Ele estava feliz de verdade com tudo aquilo. Tipo, eu tô perdendo, eu tô feliz. Ele estava sendo encurralado, pressionado. A Gito pensava, realmente é difícil ser aquele que apanha. Um gancho na lateral nessa hora chegava e a presa continuava a sorrir. Ele bloqueava com a sua esquerda e com a mesma mão ele lançava um cruzado em cheio. E Gaolang caía, todo mundo ali gelava. Do nada, tudo havia mudado. Rama XIII questionava que movimento repentino foi esse. Mas Katahara Mitsudo compreendia que finalmente a presa havia se adaptado. Então, o fim havia chegado. O perigo de que a Gito não estava meramente no seu estilo de luta, que era assustador. O problema ali era a sua adaptabilidade e seu QI de luta extremo. Sem danos aparentes daquele cruzado, o deus da guerra se impressionava. Seu oponente era muito melhor usando aquele estilo do que o boxe em si. Diziam que aquele estilo era o sistema, uma arte marcial russa. Onde visava lidar com todos os cenários de conflito corpo a corpo. O sistema não tem forma nem padrão. Um estilo projetado para apagar golpes e contra-golpear de forma relaxada. Atsumi dizia que o sistema era frequentemente comparado ao Aikido. Mas aquilo ali não era sistema. Era um estilo próprio e personalizado. Um estilo de luta que apenas a presa de Mitsudo usava. Um estilo próprio que acabou de ser desenvolvido para derrotar Gaolang. A cena cortava para Katahara explicando para Rama XIII. Que a Gito criou um estilo anti-Gaolang. Rama questionava como ele criou um estilo em tão pouco tempo. A Katahara explicava que a habilidade especial de seu lutador era a evolução. Iba, droga bom. Evolução significa adaptação. E a adaptação acaba sendo estratégia. A cena voltava e a presa de Mitsudo investia. Gaolang contra-golpeava com um direto. E ao tocar, a Gito se movia de uma forma tão estranha. Ele não era acertado. Ele encurtava e agarrava. E arremessava Gaolang no chão. Ele preparava o pisão, mas seu oponente saía e atacava. Porém, novamente, ele não acertava. Gaolang tinha seu pulso segurado naquele momento. Ele era puxado para baixo e o cruzado de esquerda chegava. Mesmo bloqueando, o ombro de Gaolang era ferido. Mas ele respondia com um direto de direita. Seu golpe era afagado com a mão. Ganou a Gito, sorria, segurava o braço de Gaolang e a cotovelada chegava. Um corte no supercílio jorrava o seu sangue. A presa tentava chutar o pé do deus da guerra para desequilibrá-lo. E mandava um direto. Porém, Gaolang respondia com uma cabeçada no meio da cara. E ele deu uma cabeçada? O que aconteceu ali? Gaolang dizia que ele não precisava se preocupar. O que tinha acabado de acontecer não iria rolar mais. E quando o Agito falava Gaolang, por quanto tempo você vai ficar teimando? Usa logo o seu Muay Thai. Usa logo os seus punhos, seus pés, seus cotovelos, seus joelhos e seus agarrões. Venha com tudo o que tem e eu vou retribuir o favor à altura. Gaolang sorria e falava que o que ele iria mostrar ali estava muito acima disso. Numa velocidade incrível, a presa era acertada, mas dependia. Num instante, um chute baixo chegava, mas novamente era defendido. Porém, galera, junto com o chute baixo, um cruzado no rosto estava lá. Com socos e chutes, Gaolang começava a pressionar sem parar. Enquanto golpeava daquela forma, as pessoas diziam que aquilo era Muay Thai. Porém, alguns poucos compreendiam que não era. No Muay Thai, os socos têm pouca importância. Socos não pontuam tão bem na modalidade. Devido aos clinches seguidos de joelhadas que são aparados com os braços. Isso vai colocando estresse nos braços, consequentemente nos socos. Por isso, os lutadores de Muay Thai confiam fortemente nas suas cutubeladas, joelhadas e chutes. Socos estão usados por poucos lutadores. Mas Gaolang era diferente. Seus pés eram como uma arma secundária. Seu estilo principal foi construído com seus punhos. e um flashback nos era mostrado. Aos 5 anos de idade, Gaolang foi percebido por Rama II. Desde então, por 20 anos, seu Muay Thai foi treinado. Lá ele ficou conhecido como o melhor lutador de Muay Thai de todos os tempos. com a cara de pédio. O deus da guerra tailandês. Porém, Gaolang percebeu um ponto fraco na modalidade. Ela dispensava os socos. Se ele continuasse no esporte do Muay Thai, ele não teria problemas com isso. Porém, e se combates reais acontecessem? Gaolang compreendia. Eu sou a espada de sua majestade. A derrota não é uma opção. Então ele entrou para o mundo do boxe e dominou essa modalidade, se tornando o melhor boxeador do seu tempo. Muay Thai e box no ápice. Esse era o estilo de Gaolang. Rama explicava que ele usava as combinações do Muay Thai enquanto seus socos eram pesadíssimos. Seu estilo era o auge do ataque. Ele estava no topo. Porém, galera, isso pouco importava para a cara do Aqiu. Ele pensava, grande merda esse estilo. O pegante ele continuava. Eu não ligo para o quão forte você é. Eu vou me adaptar e vou te superar. Porque eu sou a presa de Metsudo. Ele disparava, mas era respondido com um jab. Aguito se esquivava e mandava um cruzado. Porém, Gaolang baixava a postura e respondia com um gancho. Porém, era apagado com a mão da presa. Em seguida, Kano Aguito pisava no pé de Gaolang para travá-lo e golpeava. Gaolang novamente bloqueava e quando ele tomaria uma sequência, seu contra-golpe acertava em cheio. Aquilo ali era uma luta extremamente equilibrada. Em meio à troca de golpes, a presa de Metsudo pensava, Gaolang, você é forte pra caralho. O matador de gigantes na plateia, Kaneda, entendia que o deus da guerra pegou leve com ele no primeiro round. Gaolang olhava para Kaneda vindo àquilo e se desculpava. Ele falava que ele sempre lutava a sério, porém, nos limites de cada luta. O problema é que ele enfrentava a presa de Metsudo. Era questão de vida ou morte aquele combate. Então, ele mandava uma cotovelada e cortava. Seu oponente recuava e contra-golpeava. O dano não havia sido profundo o suficiente. A diferença entre eles era clara. Numa troca de socos, Gaolang iria vencer. Entre socos e chutes, o deus da guerra pressionava sem parar. Ele não dava tempo de Aguito sequer respirar. O cara só estava defendendo. As combinações do lutador de Muay Thai mais poderoso o atacava sem parar. A presa iria quebrar a qualquer momento. Ao ter golpeado no bíceps, seu braço cedia para baixo. Ao perder aquele braço para a defesa, a cotovelada de Gaolang chegava. Porém, com aquele braço que cedeu. No nada, um contra-golpe acertava Gaolang. Seu músculo ferido voltava ao normal. A secretária do grupo Nog olhava aquilo e percebia. Kano Agito comprimiu seu músculo para reduzir o dano tomado. Essa técnica é igual ao indestrutível do Oma. Setsuna copiou o Oma contra Kuroki Gensai e agora a presa. Agito suspirava e um cruzado de esquerda o acertava em cheio. Todos olhavam aquilo e se espantavam. Gaolang tinha acabado de tomar um golpe certeiro da presa e ele não caiu. Nem mesmo a técnica indestrutível do Oma que a presa adaptou para o combate estava funcionando ali. Ao olharem bem para Kano Agito, notavam que seus golpes haviam perdido potência depois de tanto castigo. mas Gaolang se encontrava numa situação parecida. Aquele golpe surpresa na mandíbula causou sim danos severos no mesmo. Ambos voltavam a se atacar sem parar. Um batia e o outro respondia. O outro apanhava. Até que no direto de Gaolang a presa respondia com o cotovelo. O punho de Gaolang trincava e uma oportunidade surgia. O direto de direita de Kano chegava. Ele carregava a esquerda e mandava ao tocar o rosto de Gaolang o deus da guerra tailandês estava respondendo com um contra-golpe por cima e uma sequência chegava em seguida. Agito tentava contra-golpear. Ele se movia de forma majestosa. Porém, ao chegar perto o direto de direita de Gaolang chegava. Cara, muita porrada sem parar. Seu oporrente era superior na luta em pé a presa de Metsudo mudava o andar da luta. Ele pintava e entrava nas pernas de Gaolang. Mas ao arremessá-lo no chão, Gaolang batia as costas e já se levantava. Porém, naquele instante a presa estava bem na sua frente e uma ajoelhada o acertava. A cabeça de Gaolang ia para cima e o seu corpo caía no chão. A presa de Metsudo olhava seu oporrente apagado e falava no fim não consegui te superar nos socos. Você foi um cara forte. o mais forte que eu já enfrentei até hoje. O combate finalizava e Cano Aguito não era um grande vencedor. Um tempo se passava e nos bastidores a presa se dirigia para o andar superior à la VIP. Ele fechava a porta do seu quarto com muita força e sua mente começava devagar quando o Aguito ali não era mais indivíduo ele se tratava como nós ele pensava que luta vergonhosa usamos ataques surpresas e fintas e mesmo assim só conseguimos uma vitória apertada podemos chamar isso de vitória lutamos desse jeito contra um oponente ferido nós temos algum direito de se chamar a presa de Metisudo naquele momento foi puro azar o seu punho foi destruído e mesmo assim ele não parou seus ataques era como se suas feridas nem tivesse passado por sua cabeça o que vimos lá foi horror nós tivemos medo dele nós como isso é possível segura nós nós somos perigos falando para a rama que a presa deveria estar em conflito naquele momento ele sempre venceu de forma esmagadora mas contra Gaolang ele foi pressionado ao extremo consequentemente ele usou suas táticas como resposta a presa via tal refúgio como covardia Catahara pensava essa é a oportunidade perfeita para você Aguito deixe essa angústia te encher por um tempo Rama 13 falava que o depósito da aposta entre eles já estava feito na conta eles combinavam de sair para uma festinha naquele intervalo e Rama pensava você nos serviu bem Gaolang você é o nosso subordinado mais leal e mais confiável pensamos em você como um irmão todo filho prodígio precisa de um irmão mais velho então é melhor você voltar para nós a cena cortava para Caneda numa máquina de bebida e do lado num banco Gaolang que o chamava ele dizia eu deveria estar morto agora não deveria Caneda respondia que sim Cano Aguito tinha tempo suficiente para matá-lo quando ele caiu e o juiz não teria tempo de reação para parar o combate ele contava que de 32 partidas da presa filmadas 8 terminaram de forma que ele poderia ter dado um golpe final porém ele não deu 9 lutas se contar o primeiro round do torneio porém fora essas lutas houve 6 combates que ele deu um golpe final de 3 oponentes 4 morreram e os 2 que sobreviveram acabaram se aposentando Gaolang se levantava pegava a bebida que Caneda lhe oferecia e falava 1 terço de chance de isso acontecer pode ser acaso ou ele não quis me atacar bom não importa eu posso ir para o infinito e além agora porém eu não sinto mais minha mão direita talvez eu nunca mais loot box novamente mas eu não lamento nada ele lembrava de salpeng e pensava eu lutei até o fim meu amigo a cena cortava para salpeng que estava impressionado com o nível que Gaolang estava a diferença entre eles foi aumentada ele pegava um pouco de ar e um grito ecoava por todo o coliseu ele dizia certo obrigado Gaolang eu não vou mais hesitar eu estou pronto e essa foi a luta de Gaolang contra Kano aqui que luta incrível né galera se vocês curtiram o cara que foi se adaptando a gente vai deixar alguns vídeos como esse do torneio de aniquilação passando aqui vai lá conferir um abraço muito da hora eu vou trazer todas as lutas com certeza já tem algumas aí no canal dá uma olhadinha espero que vocês tenham gostado o link vai estar aí na descrição vamos lá Guetta incrível trazer a narração sensacional porradaria espero que vocês tenham gostado como eu disse até a próxima mais um vídeo que vocês tenham gostado